Olá pessoas, aqui é o Barba e esse é o Motorola Edge 30 Pro, o novo topo de linha da Motorola que acabou de ser lançado no Brasil. Nesse vídeo eu trago as especificações oficiais, mostro os modos e interface da câmera e também já saí para tirar foto, já fiz vídeo e descobri detalhes que você só vai encontrar aqui. Sobe a vinheta! Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho do lado, assim você não perde nenhum vídeo desse canal querido que veio para São Paulo só para fazer conteúdo para vocês. Vamos começar com alguns números do Edge 30 Pro que são bem impressionantes. Ele vem com uma tela P-OLED de 6,7 polegadas e uma taxa de atualização de 144 Hz que você pode deixar ativada o tempo todo, mas também você pode deixar em 60 Hz e também no automático que vai usar Inteligência Artificial para entender qual a melhor taxa de atualização para cada aplicativo, para cada detalhe da interface. Ele já sai com Android 12 e a MyUI 3.0, o novíssimo Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB de RAM 256 de armazenamento, uma bateria de 4800 mAh. Ele vem com um carregador na caixa de 68 watts, tem um leitor de impressão digital no botão Power e está disponível nas cores azul e branco. bem, agora as câmeras que também continuam com números enormes, mas eu vou adiantar uma coisa. Ele não possui uma câmera que é a minha favorita atualmente, a telephoto. Eu já falei aqui mil vezes que a telephoto é a câmera que eu tô mais usando nos últimos dois anos, principalmente para retrato de pessoas, para registrar momentos que eu não posso me aproximar tanto, mas voltando para as câmeras que ele possui, a câmera principal tem 50 megapixels com abertura f1.8, lembrando que no automático ele tira as fotos em 12,5 megapixels, o que é comum em qualquer smartphone. Tem uma ultrawide com capacidade macro, também de 50 megapixels, abertura f2.2 e aqui vale a mesma coisa, no automático cai para 12,5. Ele vem com um sensor que ajuda no modo retrato, um sensor de profundidade de 2 megapixels com abertura f2.4 e eu vou comentar sobre isso. Eu acho que, de fato, esse sensor ajuda. E mais um número enorme, uma câmera frontal de 60 megapixels com abertura f2.2. E tá aí, esse é o Motorola Edge 30 Pro filmando em 4K. Eu tô numa situação contra-luz, ó. Pera aí, pera aí. Olha só, resolveu bem meu rosto aqui, né? Vou voltar para cá para ficar bem mais iluminado. O sol tá ali em cima, então fica essa sombra um pouco marcada aqui, mas tudo bem. Vamos ali para a sombra para a gente ver, né? Como é que fica, ó. E as cores? E a estabilização? E o microfone, tá bom? Vindo aqui para a sombra, bem melhor, né? A iluminação no rosto. Olha aí, ó. Como é que tá o áudio? Tem umas fontezinhas fazendo barulho aqui de água, mas acho que tá bom. Eu uso um Google Pixel 6 Pro e eu me surpreendi que a Motorola, de fato, está usando o painel de controle do Pixel 6 Pro. Ela não modificou nada. Apesar de não ser a Pixel Launcher, é a Launcher ou a interface que a Motorola modifica, de fato. Mas a experiência é muito parecida, de verdade, com o Pixel, pelo menos ali navegando. Quando você chega na câmera, aí sim, não tem absolutamente nada a ver. E a interface da câmera em si, eu achei muito minimalista. É bonito, de fato, é bem desenhado. Mas os menus, os modos, tem uma fonte muito pequena. Eu sei que no Android você pode alterar isso, né? Mas por padrão, a interface é muito pequenininha, sabe? E tem vários modos que já são conhecidos, né? O modo de recorte, que é um pouco exagerado, mas literalmente é feito para recortar uma pessoa do fundo. Tem aquele modo de cor em destaque, que você seleciona uma cor específica, né? Que você quer destacar naquela foto e o resto fica preto e branco. Tem o modo de Cinema Graph, que eu até queria testar, mas não tem um tempo. Modo Panorama, Selfie em Grupo. Ultra Resolução, né? Que aí ativa, de fato, os 50 megapixels. Filtro Interativo, que é literalmente você escolher um filtro e ver a aplicação em tempo real. Escaneamento de documentos. A captura dupla, né? Que usa a traseira e a frontal. Em vídeo, câmera lenta. Time Lapse. Mais uma vez, cor em destaque. E mais uma vez, câmera dupla. E é legal que ali nos modos, né, ele separa o que é foto e o que é vídeo. Isso eu acho que é legal. Ele também tem modo retrato, que a gente vai conversar sobre isso. Modo noturno, modo Pro. E não tem o vídeo modo Pro, né? Que seria os controles manuais em vídeo. Mas aqui em foto, no automático, normal, olha só. Ele tem a principal, ultra-wide e o modo macro. Esse modo macro aqui é aquele já conhecido, onde o próprio celular faz um recorte na câmera ultra-wide. E você tem a câmera macro, que é basicamente aquele recorte da ultra-wide. Que a ultra-wide, sim, também chega bem próximo. Dá pra filmar e fotografar bem pertinho. Mas o modo macro também é bem legal, porque ele tem essa otimização, né? E aí eu vou passar pra parte de vídeo. E esse celular tem uma característica que eu vou precisar deixar isso bem claro. Não faz o menor sentido. Quando você vai pra vídeo e você tá com o 4K ativado, dá pra notar aí que a câmera principal dá pra você escolher. Já a câmera ultra-wide, ela não é possível escolher. Não tem como filmar em 4K com a ultra-wide. E tem o modo macro. Só que o modo macro, ele é feito com a ultra-wide. E você faz vídeos em 4K no modo macro, que é a ultra-wide. Me respondam, qual é o sentido disso? E pra fechar esse vídeo, como eu comentei lá no começo, ele tem uma câmera que ajuda no modo retrato, né? Uma camerinha de 2 megapixels. Mas eu queria deixar uma coisa clara. Você não está usando esses 2 megapixels para fazer a foto, tá? Ela é uma câmera auxiliar. E os resultados me impressionaram muito. Lembrando que a gente está usando o sensor principal, câmera de 50 megapixels, que tira em 12.5, né? No automático. E tudo isso que você está vendo aí pode ser alterado, né? O desfoque pode ser alterado após tirar a foto. O que é muito bom, né? E você altera tudo pelo Google Fotos. Exatamente como você faz no Google Pixel. É isso, pessoas. Esse foi um rápido hands-on em primeiras impressões das câmeras, né? Do Motorola Edge 30 Pro aqui. Não esperem outro vídeo aqui nesse canal sobre isso, porque essa unidade não está comigo. Eu não vou voltar pra minha cidade com ela. Me diz aí o que vocês acharam sobre esse modelo. Se o fato de não ter uma câmera telephoto é exagero meu, ou não faz a menor diferença. E deixa sua opinião aí, que a gente continua esse papo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus